E aí DJ Wilton, que te mostro parte 4 Puma de esqui dourada era a sensação do momento E aquele Adidas de cubinho, cê se lembra? Eu lembro Era arsenal do O, que te mostrei esse aqui E pra quem portava as grifes, moleque modelo andava assim Me lembro daquele tempo, como se fosse hoje era a Kermess No passinho do jacaré e rinoceronte, hoje não é diferente Tem os baile de favela, onde as meninas se acabela Que ela se rebela, a mídia denominava de proibidão Só que revolucionamos, hoje é funk, ostentação É T-Shed, Juliette, aquele da lente rubi E um conjunto da Oakland, todo bonitinho E as menina, tá no kit os menino Tá no kit o baile todo Tá no kit, moleque modelo só anda De boné daqui que lá coxa o conjunto dá o clichê e o de plim-plim E as menina, tá no kit os menino Tá no kit o baile todo Tá no kit, moleque modelo só anda De boné daqui que lá coxa o conjunto dá o clichê e o de plim-plim Puma diz que dourada era a sensação do momento E aquele adidas de cubinho, cê se lembra? Eu lembro Era arsenal do ó, que te mostrei esse aqui E pra quem portava as grifes, moleque modelo andava assim Me lembro daquele tempo, como se fosse hoje Era Kermesse, no passinho do jacaré e rinoceronte Hoje não é diferente Tem os baile de favela, onde as meninas se acabela Que ela se rebela, a mídia denominava de proibidão Só que revolucionamos, hoje é punk ostentação É T-Shed, Juliette, aquele da lente rubi E um conjunto da Oakland, todo bonitinho E as menina, tá no kit os menino Tá no kit o baile todo Tá no kit, moleque modelo só anda De boné daqui que lá coxa o conjunto da Oakland, cheio de plim-plim E as menina, tá no kit os menino Tá no kit o baile todo Tá no kit, moleque modelo só anda De boné daqui que lá coxa o conjunto da Oakland, cheio de plim-plim É zika-funk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma